Ai meu Deus do céu, meu coração não ganha desse toquinho aí, ó Vem o meu patrocínio Que sofrência é essa? Então o quê? Tô fazendo amor com outra pessoa Tá mais meu coração Vai ser pra sempre ter Porque o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade que eu minto que eu vivo só assim não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade De verdade, de verdade E quando eu desejo vem, é teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Quem lembra dessa época? Pagodinho do SPC E pagodinho mais gostoso Quem sabe pode ajudar a cantar que fica bonito, tá? A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo e corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja onde for Sem essa de juízo Você já é a dona do meu coração Pode bater palma, gente Obrigado, Maringá Quem gostou bate palma Quem não gostou bate também Obrigado Obrigado, Maringá Obrigado, Maringá Obrigado, Maringá